Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, um FD do episódio 2 de Kingdome, e tem umas correções a fazer do episódio 1, porque, não sei qual legenda vocês estão usando, sei que alguém está vendo isso, mas a legenda difere da pronúncia das palavras. Eu já sabia disso, mas eu não levei em consideração, então as palavras que eu usei para traduzir os nomes dos reinos e dos personagens do episódio 1, acabaram sendo o que a legenda dava, o que era completamente diferente da pronúncia, então fica muito confuso. Eu não sei o porquê disso, eu não tenho a mínima ideia mesmo. Talvez seja por causa dos, sei lá, dos ideogramas chineses, ou alguma coisa assim, mas a pronúncia acaba ficando muito destonante dos nomes oficiais. E nesse segundo episódio eu vi com uma transliteração da fala, dos fonemas, então agora eu não sei se é o mais certo de transcrever os nomes assim, mas fica assim. Então, o reino de Kim, que eu falava com Q, é Shin, o reino de Wei é Gi, é G-I, o reino de Han é Kan, com K, o reino de Zhao é Cho, ou seja, S-H-O, o reino de Ki é C, ou seja, Q-I, que eu estava falando o reino de Ki, é S-E, é C, o reino de Chu é So, S-O, e o reino de Yan é En. Yan, no caso, seria com Y, Yan é E-N. Isso nesse segundo episódio já passa de primeiro, assim, os reinos sendo descritos novamente, os seis reinos, com o caso Qin, que sendo o sétimo reino, sendo atacado pela coalizão. E fica bem confuso de se entender o que está acontecendo, o que o reino está com qual exército, o que está acontecendo mesmo, por causa que essas palavras foneticamente diversas atrapalham. Mas, de um modo de outro, esse episódio é que ele faz um bem bolado, bacana, do fim da propagação, da coalizão, do que estava acontecendo, do que o personagem que eu chamava de Limu, Eribaku, Eriboku, não era? Eriboku ou Eribaku, não sei. Eriboku, e ele formou a coalizão dos seis reinos, né? E agora o reino de Qin, com C, mandou um diplomata para o reino de C, que era o mais distante, de uma maneira oriental, né? O mais oriental de todos os reinos, que nem tem fronteira direta com o Qin. E é muito interessante o que eles fazem aqui, eles pegam o reino mais distante para ficar exatamente atrás das linhas inimigas, ou seja, caso ele não estiver na guerra, ele ficar neutro ali, ele dá uma preocupaçãozinha, assim, mesmo que seja aquele fiozinho na cabeça onde você fica com o pé atrás para alguma coisa, né? Já que o reino, ele não é o seu aliado, ele pode vir a te atacar, ainda mais em uma situação de guerra, onde você está colocando todas as suas forças a oeste, e deixando fraco as suas fronteiras a leste. Então, é muito arriscado de você ter um ataque pelas costas. E essa estratégia do nosso diplomata aqui, o Saitaku, ao conversar com o rei Oken de C, ele chega e conversa, e o rei de C já nem confiava no Eriboku. Ele simplesmente falou o seguinte, ó, não confio nesse estrategista que fez a coalizão, ele é meio tranqueira, tô com o pé atrás, mas acabei aceitando. E se você nem argumentasse comigo direito, eu já tava tendendo a aceitar a sua proposta de fazer, paralisar o meu exército, e não mandar ele atacar os meus 100 mil homens, 50 mil homens, entrar no seu território. Ou seja, ele tava completo, não precisava nem pagar. Mas o estrategista ali, o Saitaku, ofereceu uma soma absurda, o dobro do que ele ganharia, de acordo com a divisão de posses e de saque que ele teria na partilha do reino caído, no reino de Tchimpo caído, que seria, sei lá, um sexto do domínio. Ele ofereceu dois sextos do domínio, dois sextos da riqueza de graça. E o rei já na hora falou, nossa, beleza, tranquilo, vamos lá. Nem precisava oferecer, mas já que ofereceu, agora aceito. É mais ou menos essa ideia. Foi engraçado. E depois disso, já temos toda a treta ali, de um dos generais, principalmente, focou muito num general de instinto, um general do rei de Tchim, que é o general, se eu não me engano, Ryo, que ele parou, literalmente, o exército do Ho-Mei, que é o cara que é de... de Gi, G-I. Ele é de Wei, né? Wei seria a tradução do primeiro episódio. Gi é o certo, né? O exército de Gi, comandado pelo general supremo, também rei e imperador, Ho-Mei, foi o que mais avançou no território, se eu não me engano, ou talvez ele fosse o que poderia mais avançar no território. Ele estava conquistando vários fortes no caminho, acho que esse era aquele que o Chin, o Chin, agora está com um S, né? O Chin, né? O nome dele, no episódio 1, era Chin com X, e agora ele está Chin com S, H, I, N, em vez de ser Chin com X e N. Mas tudo bem. Enfim, mas o Chin, ele estava perseguindo esse exército, no decorrer da fronteira, né? Avançando no perímetro adentro do reino de Kim. Chin, é muito complicado falar de Kim, ainda por causa das palavras, eu não sei nem a pronúncia, e as palavras são parecidas. Mas de um modo de outro, ele chegou e bateu meio que sem querer, ele encontrou o exército do Lorde Ryo, que com 10 mil homens, estava segurando literalmente, todos os 60, 50 mil homens, ou até mais, do exército do Ho-Mei. E não extinto, com uma estratégia de pinça, de segurar as bordas, né? Territorialmente é um exército muito grande, mas não tem como ele compelir e empurrar o exército do Ryo. E é um conflito de estratégias ali, onde o Ryo, ele é um instintismo totalmente, um general totalmente baseado no instinto. E o Ho-Mei é um ortodoxo, ele é um general baseado nas táticas de livro. E ele não consegue prever o que vai acontecer, ou qual movimentação do exército do Ryo. E quando ele começa a fazer uma estratégia, que era fazer uma espiral, assim, pra cercar e fazer o exército do Ryo se locomover pra dentro, pro flanco do exército dele, pra dentro do exército dele, ele ia literalmente circundar o exército, pelo menos aquele grupo de ofensiva primordial, que o Ryo estava atacando. E ele já saca na hora o Ryo, por instinto, que ele ia ser cercado. E ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele é um general puramente extintivo. Esse episódio mostra o quanto é interessante você ver um cara que sacrificou um monte de soldado, em táticas completamente bizarras ali, um monte de gente morrendo, principalmente do exército do Jitin, né? E o exército de Gui ganhando ali o conflito, mas por desgaste. Mas no longo prazo, embora esse general extintivo Ryo fosse perder, ele ia dar um cansaço muito grande no Homey, nesse general invasor. E foi muito interessante essa batalha. Muito interessante. Uma outra coisa interessante desse episódio, para além da diplomacia, que é muito bem empregada, é quando você vê o estrategista. Se eu não me engano, o nome dele é Shohei, mas eu não tenho certeza. Mas o estrategista do Reino de Kim, que vocês veem, ele fica a noite inteira com todo o pelotão intelectual ali do reino, para chegar numa conclusão. E a conclusão é que ele chega que eles vão perder 80% dos combates. E é inviável. Eles já estão em checkmate no início do combate. Já entraram em checkmate antes de começar qualquer conflito. Eles não têm como ganhar. Mas é muito bonita essa cena, porque ele mostra o melhor jeito de perder. Eles chegaram no melhor jeito de perder a guerra. E o melhor jeito de perder pode ser a vitória. Porque se você perde do jeito certo, você ganha. E isso é lindo. E o Shohei, ele chega nessa estratégia, onde a gente vai perder de, sei lá, 80 lutas, de 100 lutas. A gente vai perder 8 lutas de 10, eu não lembro agora. Mas a gente vai ter que perder. Não tem como ganhar. Vou até passar para vocês um pouquinho. São poucas imagens, mas são legais. Mas é uma cena extremamente interessante. E aqui a gente tem só o Shin, o nosso general de Mil Homens, do pelotão de Mil Homens, dando uma de coadjuvante. Ele não é protagonista nesse anime. Esse anime tem muito personagem, então o protagonismo é muito abafado pelos inúmeros personagens. O que é interessante. É esse rei mesmo de C, de CE. É um rei bem interessantezinho, meio bobo, mas interessante. bem caricato, né? Ele comendo uma cobra lá, porque, sei lá, deu vontade na hora que ele aparece. Mas... E o Uriboku também não apareceu muito nesse episódio. Ele ficou mais de pano de fundo. E o destaque desse episódio, com certeza, o estrategista de Shin e o general, o Hyo, que segurou as pontas ali. Maneira bem interessante mesmo. Segurando um exército muito maior e muito mais forte. E até teve uma ajuda ali, que era até ser prensado, né? Pelo exército do Ho-Mei. Só que o Shin, ele acabou dando um suporte com o pelotão de Mil Homens e foi legal também essa parte. Que ele não deixou ele ser cercado e tal. Ele percebeu ali que, diretamente, ele ia perder a batalha, ia se lascar naquele momento. Mas, por sorte, também, por causa do Shin estar por ali, seguindo o pelotão dos invasores, ele acaba dando um suporte interessante. Então, esse é o protagonismo do nosso protagonista. Mas, o grande marco desse episódio vai para o Lord Hyo. E, com certeza, para o estrategista. Chefe de time. Não é o maior diplomata, mas o maior estrategista. O diplomata-chefe, acho que é aquele cara que entra na porta e pergunta para ele se ele tinha feito a estratégia. Acho que esse é o tipo diplomata-chefe. E tem ali o rei também apagado nesse episódio. Não parece muito. Mas, foi um episódio bem legal. Bem legal mesmo. Com uma grande tensão. Em geral. O destaque, realmente, vai para os estrategistas. E para o general. Não sei muito mais o que falar. Talvez, um ponto interessante desse interessante comentar é a do população migrando. Porque ela foi obliterada, vários castelos caíram. Elas, literalmente, teve que migrar pelo território e a consciência de alguns membros dos migrantes, dos coitados, passando fome, morrendo de doença e não tendo onde morar, não tendo o que comer. A consciência de que o reino de Tim era um reino agressivo e tinha batido muito nos outros reinos, porque essa guerra é muito antiga. E que eles já fizeram isso com outras populações que moram ao redor ali, em outros países. E agora são eles que estão tomando a dianteira dessa coalizão e levando pancada e fazendo toda a população sofrer desgraçadamente e morrer e feirem coisas que uma guerra causa. Principalmente nessas guerras antigas. Então, tem toda uma consciência ali de terra arrasada, de ser obrigado a sair de casa e de compreender que isso é o período histórico onde eles estão existindo e coexistindo. E depender do poder imperial do rei para salvar eles. Porque eles estão meio atados, de mãos atados. São camponeses, camponeses se lascando. Então, essa é uma parte extremamente legal do episódio também. Mas, em geral, é esse um episódio de transição. Um episódio de consolidação da estratégia do reino de team para que eles consigam dar de frente com a coalizão, embora eles saibam como perder. Mas, já mostrou um pedaço da estratégia que é tirar um dos seis reinos ofensivos. Agora tem só cinco reinos ofensivos, embora seja uma diferença mínima de ofensividade porque o número dos inimigos já é muito superior à defesa. São tipo, sei lá, um milhão de homens e 700 mil homens contra, sei lá, 100 mil do reino de Kim, no máximo, eu não sei quantos eles têm de soldados, mas eles estão conseguindo se organizar. Já chamaram um conselho com todos os generais ali, a estratégia se chamou todos os generais para passar e coordenar todos eles, todos os principais comandantes do exército de Kim, para, enfim, agrupar as tropas, agrupar o exército e fazer estratégias de defesa para não ser obliterado e o reino não cair. E está muito interessante esse anime, ele sempre foi interessante, mas agora está mais interessante ainda, porque vocês conseguem ver o não protagonismo, porque o protagonismo ele se dissipa em várias pessoas, protagonistas, em vários generais, em vários soldados, às vezes, tipo, mesmo o Shin, dando uma lei de pseudo-general, é um soldado importante, soldado-chave na hora do combate, e dos diplomatas, dos estrategistas, do próprio povo, que agora muitos desses camponeses podem vir a fazer parte da força militar também, querendo ou não, porque eles têm que defender o reino. Então, é um anime muito legal e muito coeso nesse sentido de você entender como é que funcionavam as guerras, pelo menos de maneira ilustrada e fictícia, nesse período da história chinesa. Mas era isso, pessoas, foi um episódio bem legal. Eu estou gostando bastante desse anime. Eu tenho um pequeno pé atrás com uma estética do estilo de... Enfim, eu achei meio feio, na verdade. É um anime meio... Sei lá, eu não gostei da animação no sentido de que está bonita, está melhor que as outras duas, mas não sei, eu não me cativou. É uma coisa minha. É só isso mesmo. Mas é isso aí, pessoas, até mais.